Fortaleza tem nova saída de volante confirmada e um novo atacante no elenco. O Fortaleza iniciou na última segunda-feira, 26, sua pré-temporada. Sem cobertura da imprensa, os jogadores que estão trabalhando com o técnico Juan Pablo Vosvoda ainda não foram divulgados. Mesmo assim, a imprensa apurou que o lateral-esquerdo Bruno Melo, o volante Fabrício Baiano e o atacante Robson não iniciaram os treinamentos com a equipe. Nesta terça, 27, o jornal O Povo divulgou que Bruno Melo renovará com o Leão do Psi por mais uma temporada e provavelmente será emprestado ao Goiás. Já Fabrício Baiano também não continuará no Fortaleza. O portal futebol cearense apurou que o volante não está nos planos de Vosvoda e discute com seus empresários um destino para sua carreira. Robson também deverá ser emprestado. Outra novidade é na parte de chegadas. Além dos jogadores já anunciados como Iago Pikachu e Bruno Pacheco e Dudu, esse aguardando detalhes para ser oficializado, um novo atacante também já trabalha no Centro de Excelência Alcide Santos. O futebol cearense também apurou que Wesley Braga, de 22 anos, também acertou com o Leão do Psi e vem treinando com a equipe principal. Antes de chegar ao Fortaleza, Wesley defendeu o Golf Heroes e Al Nasser, dos Emirados Árabes Unidos. Em 2022, o atleta chegou a acertar com o Dnipro, mas não atuou. Revelado pelo Santa Cruz RS, em 2017, o atacante atuou apenas pelo Clube Gaúcho no Brasil. Com o seu último clube, o jogador fechou o contrato de um ano com possibilidade de extensão por mais quatro anos com o Dnipro, estabelecendo uma multa recisória no valor de 10 milhões de dólares, 51,1 milhões de reais na cotação atual.